Fala galera, sou eu aqui, Mikael, fazendo um vídeo pra vocês Mostrando como fazer uma estátua aqui bem bonita De todo jeito Olha, eu vou mostrar a estátua que eu fiz aqui Deixa eu mudar a câmera aqui Galera, eu vou mostrar pra vocês Vamos fazer uma estátua aqui É como fazer esta estátua aqui Num Minecraft Essa aqui, ó Não sei se vocês vão achar bonito ou vão achar engraçado Se vocês quiserem, eu posso construir uma aqui pra mostrar a vocês Eu vou fazer aqui mesmo Os ingredientes são Bloco de quartzo Terra de cinza clara Bloco de carvão Concreto azul Terracota branca Terracota cinza E terracota e concreto ciano Vamos começar pelo pé Galera, vou fazer bem ao lado desse aqui Galera, começando com quatro blocos de pé Aí pula um bloco da frente Um bloco a frente Pronto, galera Aí vocês pegam esse Esse concreto ciano aqui Que pode servir como qualquer cor de calça Vocês decidem a cor que vocês querem pra calça Peraí, eu errei aqui Peraí, eu errei aqui Galera, pode ser amarelo ou qualquer cor Mas o importante é fazer a estátua e o perfil bonito Aí vocês copiam no skin E editou 3D Eu não vou fazer isso agora Porque eu vou fazer isso aqui Pra mostrar a vocês Aí depois eu vou copiar isso pro skin E editou 3D Então quando eu terminar aqui Curtam o like Façam o like Galera, isso aqui vai demorar um pouquinho Galera, se vocês estiverem escutando uma música É porque eu tô no lado e fora de casa Pra tentar escapar da música E poder gravar sossegado Mas só que Eu não tenho muito espaço no meu terreno Então deixe Não Ignorem essa música Se quiserem podem ficar escutando Eu vou ficar aqui mesmo Pra vocês escutarem caso quiserem Peraí, galera Eu acho que botei uma a mais aqui Deixa eu ver aqui É, eu tinha colocado uma a mais Com certeza Ah, lembrando galera Que a minha versão do Minecraft É 1.6.0.5 Pode ser pra qualquer versão Mas o problema é que a minha versão tem mais íteis Aí eu preciso ter mais moda A minha versão tem mais moda A minha versão do Minecraft anterior É 1.6.7 Agora eu baixei Agora eu baixei outro Minecraft Passando ativar a fonte desconhecida Aí o Minecraft pega a permissão de licença Aí ele pede licença Do Google Play Aí ele diz que não tem Então vocês baixam O Luke Patch Pra poder patear O Minecraft Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês depois Ó, tá ficando igualzinho galera Ó, galera Ó, galera Eu vou mudar só a cor da cabeça Porque Pra não ficar muito igual Tá bom? Não fiquei bravo Mas eu consigo fazer igual Só vou mudar o jeito da cabeça A cor da cabeça Esse Ó, galera E pode ser qualquer tipo de pele De terracota Mas lembrando galera Que a terracota branca É a mais Cor de pele de todas Ó, tá vendo galera Aí parece Como uma cor de pele Mas aqui é branca Mas aqui mostra a cor de pele Ó Vou me afastar aqui Pra mostrar a vocês E ó Tá ficando igual Só falta a cabeça Se quiser Pode ter um ponto aqui galera Ó Eu vou botar ponto marrom assim Pra não ficar muito igual Pronto galera Aí vocês fazem assim Pega a terracota branca Ou cinta clara Bota um aqui do canto Ó Fazem assim Depois a terracota branca Assim Aqui você sobe um pouquinho Não muito Pra não poder aumentar muito a cabeça E ó Aqui em cima Pode ter um furo Se quiserem Mas eu vou botar Tira um furo na cabeça Tá bom Tá bom galera Eu tô terminando aqui De mostrar a vocês Mas lembrando galera Que eu vou tentar fazer No skin editor 3D Vou tentar copiá-lo Pra skin editor 3D E depois mandar pro Homem de Arcade Lembrem galera Que esse perfil Pode estar no Homem de Arcade Se eu conseguir deixá-lo Então não se esqueça De deixar o like Depois que eu terminar aqui Tá bom galera Vou terminar aqui Já vou terminar De fazer o boneco O Perfil aqui E depois vocês curtam Bloco de carvão Pega aqui ó Terracota branca Cadê se eu botar aqui De dia galera Deixa eu botar aqui Bloco de carvão galera Se vocês preferirem galera Vocês podem botar assim ó Vocês decidem Se for dessa cor Terracota branca Assim ó Você tem que botar A Terracota 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 assim Terracota assim Cinza clara Se for desse Se for esse tipo De Terracota Se quiser clara Tem que botar assim Terracota branca Com uma boca Tá bom galera É Eu já vou terminar aqui Mas depois que eu terminar aqui Eu vou terminar Terminar depois desse Que tá perto Pronto galera E pro final É o cabelo Vocês decidem O cabelo Marrom Preto Preto Ou se quiserem De fazer o cabelo Não vou botar ele em careca não Vou fazer o cabelo dele aqui Porque eu não quero ver o coitado Sem cabelo E atrás eu não vou descer o rapado não Galera eu tô achando que isso aí ficou muito alto Mas eu acho que não Então vou acumular aqui mesmo Galera eu ia fazer uma estranha Coisa aqui atrás do cabelo Mas não Eu queria que vocês pudessem ver Mas aí eu pensei Aí eu tô achando que vocês não iam curtir Aí vocês comentam aí O que vocês acham Das duas estátuas Tô aqui galera Tudo pronto Todas as estátuas prontinhas Sem erro Tudo pronto Tudo igual Só a cabeça Só mais a cabeça dessa aqui Que ficou meio alta Meio cabeçudo Então vocês Deixa eu ver aqui Quantos vlogs É pra vocês contarem Galera Para a cabeça Um no cabelo Só Só um no cabelo de cima Um atrás Agora deixa eu contar Quantos vlogs Tem que caber na cabeça Um Dois Três Quatro Cinco Blocos de altura Acho que eu botei Nessa outra estátua Seis blocos de altura Um Dois Três Quatro Cinco Seis Foi galera Eu botei seis blocos De altura Na outra estátua Mas eu fiz isso Porque era pra ficar Meio alto Se vocês querem Pode botar Ele mais alto Do que o outro A calça Ficou meio baixa Tá bom galera Eu vou terminar Vou encerrar o vídeo Por aqui E eu quero que vocês Curtam Ajudem Curtindo Põe o like No gostei E se inscrevam Seguem daí Por favor No youtube No homem Cercado Mas sim No youtube Também Eu vou botar Também no youtube Então galera Eu vou encerrar Por aqui Hein galera Eu encerro Por aqui Tchau galera Tchau